Apita o professor e vamos simbora! Tá valendo o jogo, tá rolando a bola pra você ligado com a gente no nosso futebol! Agora é a Vera pra Botafogo e Volta Redonda já chegava na área o Belo Vem a pancada de fora da área que passa a direita do gol do Jandrosny Vai jogar essa bola pra dentro da área do Volta Redonda, levantamento feito na segunda Atrave, a batida pro gol, tira! Praticamente em cima da linha o Bruno Santos Apareceu pra bater com o pé, o jogador do Belo ali dentro da área do Volta Redonda Uma das piores coisas que pode acontecer, olha a sobra de bola, passou pelo goleiro Caiu o jogador do Botafogo, arbitragem, manda seguir! O Bruno Santos tentava o domínio, acabou perdendo o lance pro Thalisson Que também não conseguiu controlar do Alguazesquilo, bateu cruzado! Ela passa na frente do gol! Olha só o que tá acontecendo agora, o Botafogo não consegue sair muito rápido Fazer essa transição com a bola, né? Quando tá no campo de defesa Agora, pouco a pouco, o Volta Redonda começa a avançar A marcação dá pra ver bem nesse quadro agora, Gonçalo Agora, inclusive, avançou e roubou O Douglas Esquilo tá de frente Cortou pra perna direita, abriu espaço pro chute Bateu, colocado, dá alto! Defesa sensacional do goleiro do Botafogo! O jogo é muito corrido, disputado numa intensidade absurda Nesse comecinho no Almeidão O MV bateu pro gol, Dalton largou pra frente Toque de cabeça do Bruno Santos, vai direto pela linha de fundo Lennon faz o giro em cima da marcação Tenta o levantamento fechado Olha o jogo! Jean Drozny! Rapaz, eu vi gols! É, e se o Dalton salva de um lado? O Jean Drozny salva do outro! Zero a zero até aqui, mas tá tudo muito aberto E Volta Redonda tá cômodo com empate Chute de longe! Jean Drozny espalmou! Ela tá viva dentro da área Chega pra afastar o Wellington Silva Vai nela o MV Pé direito na bola Cruzamento pro Esquilo! Ela vai embora pela linha de fundo! Bota as mãos na careca Coberta pelo boné ali O Rogério Correia Esquilo Tenta a jogada de melhor sorte Dessa vez parou na marcação do Talisson Ela volta pro Henrique Silva Já acionou o Wellington Silva lá na linha de fundo Cruzamento vem pra trás Robinho! Toca com o Silas Evolução pro Lennon Levantamento Bola raspada de cabeça Vai sobrar do outro lado Rafael Furlan Bateu o Trusado Bola desviada no meio do caminho Pelo Jô Fica nas mãos do Jean Drozny A gente até ouve agora Umas vaias Mas muito Tímidas ali Deixando o time do Alta Redonda Bastante confortável Com uma estratégia muito clara De deixar o Altafogo jogar E tentar isso aí Um quadro-ataque Pela esquerda MV com liberdade Tanária Bateu pro meio Recuou pro Dalton Que ainda assim se enrolou Precisou de dois tempos Bruno Barra ganhou o lance Vem de frente Bateu de longe Pro gol Na trave Soltou a banca O capitão do Volta Redonda O Bruno Barra Que paulada de perna direita A bola ainda veio quicando Pra dar ainda mais problema Pra ser ainda mais sufoco Pro Dalton Vamos até os 48 Vinícius Leite virou de frente Tentou individual Lindo lance Bateu cruzado Bola desviada Jean Drosny Espetacular Rapaz Vibra demais O goleiro do Volta Redonda Parecia que essa aí Já tinha ido O Jean Drosny Foi lá e fez Uma defesa sensacional Pegando a bola Pelo rabo É o que você tá acompanhando Aqui com a gente No nosso futebol Henrique Silva Boa bola de primeira Do Bruno Santos Pela direita Esquilo bateu cruzado Ela passa Na frente do MV Talisson Adianta pela esquerda Rafael Furlan Já olhou pra área Levantamento Pra entrada dela Silas escorou de cabeça Joãozinho pro meio Buscou o João Na pequena área Jean Drosny Volta pra fazer a defesa Ainda que a arbitragem Já esteja apontando A posição de impedimento No ataque do Botafogo Da Paraíba Embaixo de cabeça Wellington Silva Ela sobrou nos pés Do Bruno Leite Tá de frente Organizou Boa bola Bola pro Henrique Dourado Pela direita Cruzou pro meio Tira Lucas Souza Bola que chega pro Lennon Olhou pra área Levantamento Na entrada dela Toca do Gabriel Chega Jean Drosny Estica o braço Pra ganhar o lance Do Henrique Dourado Pelo alto Quase 50 minutos e meio Bola levantada Afastada pela defesa E aí Apita Pela última vez No jogo O árbitro do Distrito Federal Maguelson Lima Barbosa A casa Passada A casa A casa